E aí jogadores, Rodrigo Cabelli aqui no SBT Games pra falar sobre a febre do momento, o jogo do gatinho. Será que Stray merece a chuva de elogios que está recebendo? Confere aí no nosso review. O game Danapurna Interactive lançado pra PS5, PS4 e PC te coloca na pele de um gatinho que acaba caindo em um cenário futurista cyberpunk, repleto de robôs das mais diversas formas, e com isso se perde da sua família. A nossa jornada é justamente pra trazer o nosso herói de volta pra superfície e descobrir os mistérios desse mundo pós-apocalíptico. A jogabilidade é bastante divertida e consiste em uma série de puzzles e desafios de habilidade. A dificuldade é bem balanceada e a variedade de coisas pra se fazer é bem legal, desde fugir de uma horda de pequenos robôs, até interações com algum alívio cômico, como se esfregarem um tapete e brincar com algumas bolinhas, que podem até render algumas recompensas. A exploração inclusive tem uma pegada de parkour, que lembra bastante Assassin's Creed Uncharted, então é bom ser habilidoso como um gato pra se transportar em baldes e escalar dezenas de aparelhos de ar-condicionado. Sem spoilers da história, ela é bastante interessante e fala sobre um futuro catastrófico para a humanidade, atrelado a um avanço da robótica. Os mecanoides também são parte essencial da trama, com destaque pro robozinho B12, que nos auxilia durante toda a aventura. Ainda é possível resgatar as memórias da máquina, em um dos principais pontos de exploração da história de Stray. Os gráficos também são bem legais, misturando o visual no ar com elementos de neon. O jogo tem uma chuva de qualidades e um grande elemento negativo. A duração, em cerca de 3 a 4 horas, é possível fechar a aventura sem correria. Pra um jogo que custa 150 reais na PSN, dá pra ver que poderia ter uma duração maior. Pelo menos ele está gratuito pra assinantes do Plano X e do Plano Deluxe do Playstation Plus. E resumo, Stray pode até ser curto, mas é extremamente viciante e criativo. A exploração cativante, o visual caprichado e a história curiosa fazem desse um dos principais lançamentos do ano. Tem até gente brincando com o Got, mas em um ano com o Elden Ring e Ragnarok vai ficar difícil. Se um gato tem 7 vidas, Stray arrebenta em 6 delas. Uma fica de fora só por ele ser curtinho. Tá com tudo, hein, miau? E aí, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva. Não esquece de ativar o sininho pra saber quando sair vídeo novo, hein? Valeu!